Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Jascone e hoje eu tô de volta com o Oxigeno Odd Include. Vou continuar evoluindo a minha base e esse jogo, o meu foco vai ser encontrar água. Tem só isso aqui de água. O jogo tem muita água congelada, fica como gelo e neve. Eu tenho água poluída em volta que eu vou ter que purificar. Eu vou ter que também pegar água salgada e salmoura e purificar ela. Eu vou dar um play aqui. Vou começar acho que fazendo um buraco aqui no fundo. E vou aumentar a minha base para o fundo. Bem frio aqui hein. Quase toda está bem fria. Novos duplicantes. Já estou com bastante duplo e roncador. Vou pegar mais um então. Ele tem adesivos. Vou botar o nome dele de... O... Isso não é metal. Kamaílson. Já que eu peguei esse duplo novo, ele cai na rotina... Está em uma rotina padrão. Eu vou mudar ele então para a rotina que está faltando um. Que é a rotina da noite. Kowalski para noite. Kowalski já entrou com uma habilidade. Ele tem pontos em pecuária e escavação. Vou precisar dele para escavação agora. Já que eu já tenho dois cuidando de pecuária. O berwaldo eu posso aumentar aqui a habilidade dela. Ela está na maquinaria, no atlético. E na força e na criatividade. Na criatividade ela já está como eu queria. Eu vou arrumar o carregamento para ela não se estressar tanto. Se eu melhoro uma habilidade que ela gosta. Que tem um coraçãozinho aqui. Ela aumenta menos estresse embaixo. Priscilo. Priscilo é construção, escavação e força. Não tenho o que fazer. Eu tenho que melhorar a escavação. Uma coisa que eu esqueci de fazer. Eu vou fazer agora. Colocar o chapéuzinho. Esqueci de colocar o chapéu na galera. Pronto. Todo mundo com chapéu aí. Como é que está aqui a escavação então? Não tem nem pensar muito. Simplesmente eu vou só cavando. Aqui ele encontrou alguma coisa. Provavelmente é uma fumarola. Um vulcão. Prioridade desse Kowalski. Eu esqueci de mudar também. Vou deixar para construir e para cavar. Vou botar e deixar fazendo os trajes aqui. Geyser de água. Não deve ser talvez muito. A água deve estar bem quente também. Mas. Ah. 7 quilos de água e 95 graus. Cara que jóia achar esse geyser. Deixa eu ver como vai ficar os andares aqui. Eu vou calcular o geyser. Priscila e Maurícia. Devem estar escaldados. Pés encharcados. Prendendo o folho. Ganho de habilidade. Maurícia. Melhorar a construção dela. Construir rápido essas escadas. Esses muros aí. E depois eu vou precisar construir também. Algumas refinarias. Começar a usar as partes de. Refinaria de petróleo. E usar também bastante recurso de energia automação. Então eu vou precisar de construção elevada. Eu jogo nessa velocidade super acelerada. Mas eu uso um mod para pausar o jogo. Qualquer problema. E eu fico sempre atento aqui. Eu uso alerta. Essa velocidade alta. Ela realmente acelera bastante o jogo. Agora chegou novos imprimíveis. Pacifista. De mergulhador. Esse cara já é bom. Eu nunca precisei atacar nesse jogo. Já joguei vários cenários aqui do jogo. Nunca usei função atacar. Esse cara é um forte candidato. Mas o rocador eu não quero. Vou pegar esse aqui. Túlio. Vou botar o nome dele de Larisso. Larisso. Isso. Não é bonito. Então pegar. Imprimir. Já vou mudar a tua rotina. Larisso vai para amanhã. Prioridade do Larisso. Ele está bom para força e medicamento. Vou botar a prioridade dele em construir. E escavar. Que é o que eu mais estou precisando. Ele tem um ponto de habilidade que eu posso gastar. E eu vou usar na pesquisa. Para ele conseguir subir mais rápido aqui. Os talentos dele. Ah. Esqueci né. Já vou botar o chapéu. Tem uma cama suficiente para ele. Eles têm. Só tenho que identificar o cara que é roncador. E botar ele aqui. É o Kowalski. Que é o roncador. Quem ganhou habilidade aqui. Para o tuejo. Terminar de melhorar o encanamento dele. Para ele poder limpar. Já que eu vou conseguir. Começar a construir o meu banheiro. Agora que eu estou com a água aqui. Minha galera está sofrendo com insolação. Mas é porque eles estão aqui nesse geise. E eu estou sem átimo traje. Tem que aguentar. Vamos ter que aguentar pessoal. Vamos ter que aguentar. Vai ter que aguentar hein. Maurício. Aguenta Maurício. Olha quanta água já. Por que o Priscilio está passando mal? Ah cara. Aqui eles não estão conseguindo subir. Meu como eu sou burro. Estão quase terminando aqui o meu geiser de água. Então eu vou começar também. A substituir aqui na base. Os pisos. Por... Cadê? Granito. Vou botar todos os pisos aqui de granito. Acho que esse de cima. Eu não fiz de granito ainda. Ele está de arenito. Como o piso de granito tem 20% a mais de decoração. Eu vou usar eles. Vou começar a substituir de cima para baixo. O material ir acumulando. E depois quando chegar aqui eu vou catar tudo que ficou de lixo. E organizar a base. Fumarola. A pesquisa foi concluída. Ela vai emitir 7 quilos de água. 95 graus. Acho que vai ter água para a Dedela nesse jogo agora. Porque se eu já encontrei esse geiser de água. E mais água salgada para cá. Deve ter mais um monte de fumarola aí. Então acho que a água não vai ser mais o problema. Isso quer dizer o que? Que eu já posso começar a fazer o meu banheiro aqui em cima então. Banheirinho. Chuveirinho. Aqui atrás eu posso deixar minhas composteiras por enquanto. E os filtros. Embaixo eu vou plantar caniço. E se eu conseguir direcionar esse cloro que está aqui. Vou pedir fazer até um purificador de água aí. Para tirar os germes nessa água poluída. Para eu poder usar ela na comida. O que está aqui podre? Sementes. Esporo fújo. O que está acontecendo aqui? Semente com infecção alimentar. É tão frio aqui nesse cenário. Que essas doenças nem incomodam o jogo. Novos duplicantes. Vou pegar o tofu apimentado aqui. Então agora o objetivo é encontrar o petróleo. Então vai para baixo. Sempre, sempre, sempre. Aqui já fez tudo de granito. Já. Esse lado também está granito. Também dá granito. Vou botar aqui embaixo. Acho que não está granito ainda. Tem que aproveitar alguma região assim. Que tenha planta natural. Para fazer uma reserva. Um parque. E uma reserva natural. Para conseguir alcançar essas conquistas aí do jogo. Está difícil achar petróleo aí. Quanto mais eu vou ter que cavar aqui. Até que esse jardim de água está aguentando bem aqui. Oito plantas. Eu não estou usando nenhum difusor de oxigênio. Bastante oxigênio poluído. Mas está aguentando. Aí consegui achar petróleo. Engranitar tudo. Isso aí. Fica bonito o chão. Para você poder caminhar. Cadê aqui decoração? Decoração da base. Horrível. Melhorar essas decorações aí. Agora aqui na minha pesquisa. Eu vou pegar toda a parte de refinaria. Hoje eu vou pegar toda essa linha aqui. A Robervalda. A Robervalda está com a moral dela bem no limite aqui. Não vou melhorar nada agora. E a Brigitte a mesma coisa. Está abrindo aqui o meu petróleo. E desse lado aqui. Eu vou construir um reservatório grande. De água poluída. E água potável. Vamos ver quem chegou. Vou pegar comida, churrasco. Comida nunca é demais. O Kowalski acabou de ganhar habilidade. E ele está bem de boa. Posso botar escavação para ele. Vou botar mais minério de cobre para ser feito. Precisa para fazer a parte de automação. Gelo e neve. Eu vou botar para armazenar aqui dentro. Eu vou botar uma bomba. Vou puxar essa água já para o meu banheiro. E para a minha pia lá na cozinha. Vou puxar também mais um cabo simples. Cano adiabático. Porque senão ele esquenta toda a base. Ele vai esquentar. Ele vai transferir esse líquido. Vai esquentar tudo. Sem colocar uma ponte aqui. Aqui ó. Mas eu vou ver como é que fica sem a ponte. Aqui eu estou tentando fazer já uma reserva natural. Vamos ver. Ah, eu tive que ligar a minha geladeira. Porque os alimentos estavam apodrecendo. A galera está se ferrando aqui, hein. Mas tem que fazer. Tem que fazer rápido. Vou fazer mais um andar de granito. Esperar terminar aqui em cima para eu fazer o de baixo. Novos imprimíveis. Aqui quem veio. Terno atraente. Vou pegar o terno atraente mesmo. Quem é que está mais estressado aqui? O Priscilo, né. Estava estressado. Priscilo. Vou botar ele. Para pegar o terno, então. Lindão. Acho que aqui eu já vou fazer um banheiro. Pelo menos o de cima eu vou começar a construir. Vaso, né. Vaso. Acho que o melhor mesmo é fazer de cobre. Deixar dois espaços para a estátua. Botar um. Dois. Três. Dei botar um lavatório. Não. A pia, né. Pia também acho que é melhor fazer de cobre. Um, dois, três. Agora aqui eu vou completar com decoração. Estátuas grandes. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Também. Estátuas eu vou fazer de granito. Que também dá mais decoração. Banheirinho. Essa composteira. Eu vou botar ela para trás aqui, ó. Transferir tudo aqui para trás. Essas duas. Para eu poder usar esse pedaço aqui também. Lembrar de definir. Para ele só lavar a mão quando sair. Aqui eu vou copiar as configurações. Quero que fique iguais, né. Então eu vou copiar as duas. Brigitte escaldando. Tá quente, hein. E aqui será que ficou um parque? É, ficou um parque. Reserva natural precisa de quatro plantas selvagens. Ah, mas é o tamanho que está pegando aqui, né. O tamanho está com 28. Preciso de 32 blocos. Então eu vou aumentar mesmo. Só cavar aqui em cima acho que já vai ajudar. Reserva natural. É aí. Porra, caiu água poluída aqui. Não acredito que caiu água poluída na minha água limpa. Esqueci de fechar ali em cima, né. Será que eu consigo limpar ela ainda aqui? Ó, vou conseguir limpar. Sempre fazer logo isso. Eu vou fechar aqui em cima. Vou abrir aqui do lado. Fechar aqui em cima. Ótimo. Conseguiu limpar ainda. Bom, assim eu evito que a água caia aqui dentro. Que nem aconteceu agora, né. Eu não sei de onde veio essa água suja aí. Como eu estou terminando de fazer minha pia aqui na cozinha. Já está mandando água ali para cima. Aí, minha piazinha. Agora o que falta para o meu banheiro? No meu banheiro falta eu botar purificador de água. Botar um de cobre aqui embaixo. Vou fazer a tubulação dele. Adiabático também. Vou usar a rocha ígnea. Então as saídas. Eu vou fazer conexão tudo para cima. Vou linkar a conexão aqui do meu purificador. Vou botar uma ponte. E vou fazer uma volta aqui para ele vir para essa ponte. Então ele vai priorizar a água para o purificador. Vou passar a conexão aqui no meio. O banheiro. Eu posso dividir para o outro aqui também embaixo. Aqui do lado desse purificador. Eu já vou botar também um armazenador para areia. Porque o purificador sempre tem que ter areia. Então depois eu até coloco um braço mecânico aqui. E um coletador de automação. Para ele mandar essa terra poluída aqui para cima. Nenhum foco selecionado. Vou botar uma pesquisa qualquer aqui. Vou terminar de fazer essa cafeteria então. Acho que agora está tranquilo para mim. Comida. Minha base está ficando bem arrumadinha. Está mais granito aqui até o final. Novos duplicantes. Opa, chegou um interessante aqui. Aroudo não. Vou botar Garibaldi. Eu já vou aqui para a habilidade dele. Opa, Larissa está com habilidade. Vou botar pesquisa. Garibaldi vou botar para escavar. John McClane posso aumentar a habilidade também. Vou botar para agricultura. O Rubervalda. O Rubervalda está meio assim. A habilidade dela ali não está aquilo que tudo. Faz ela se estressar. Mas eu vou melhorar. Brigitte. Mesma coisa que o Rubervalda. Está muito boa. Já está com bastante pesquisa. Carregamento. Supri. Priscilo. Priscilo está legal. Para eu melhorar vou botar a escavação máxima. O Garibaldi eu vou botar para qual rotina agora? Para dar tarde. E a prioridade dele vai para escavar e construir. Todos eles eu deixo para limpar. Encontro um piômetro de petróleo. Quem é que está morrendo da fome? Kowalski. Vai comer Kowalski? Vai comer? Ganhei debilidade. Protoejo. Protoejo está cozinhando bem. Então vou botar carregamento para ele. Aqui misturou meu petróleo com água suja. Não tem problema. Esqueci de conectar meu filtro aqui de água. Nenhuma pesquisa. Acabou a cafeteria. Vamos para a próxima aqui. Energia renovável. Turbina vapor. Agora sim. O banheiro está pronto. O encanamento foi feito. Está conectando aqui no meu filtro. O filtro já está ligado na eletricidade. Então vou puxar um cano só para conectar um pouco de água nele. Depois ele passa a funcionar sozinho. Eu desligo essa conexão de água. Eu vou ter que botar uma ponte aqui. E uma ponte eu vou botar aqui por cima. Para ele conectar e não passar pelo filtro. Ligar aqui no cano. Dando sobreaquecimento. A minha bomba está dando problema. Eu vou ter que fazer ela com um ouro. Então vou desmontar já aqui. Aqui. Vou botar essa de ouro então. Vou botar a geladeira aqui para cima. Deixar umas três geladeiras aqui. Só uma eu vou conectar. E daí eu vou remover essa caixa. E depois eu vou remover essa geladeira também. Vou pedir novos aplicantes. Hum, interesse em cozinhar. Aspirador de ar. Não, não quero ninguém. Porque eu vou pegar comida. Tem que fazer mais ratizinhas desse aqui. Vou fazer minha fazenda já aqui para trás. A estação pet. Vou fazer de ouro. E daí dá mais decoração também. Vou botar um armazenador desse de granito. Para dar mais decoração também. Alimentador. Vou fazer de ouro. Vem para dar decoração. Um ponto de soltura de ouro. E vou fazer essa portinha aqui. Para elas ficarem confinadas. Isso aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É isso aí. Como é que está o meu banheiro? Aqui. Nem. Eu nem fiz, né? Tem que fazer. Como é que é? Tem que plantar minhas plantas caniço. Plantas caniço aqui. Horta hidropônica. Vou usar de ouro também. Enquanto eu vou botar quatro só. Porque vai sobrar água poluída. O banheiro produz mais água poluída do que ele recebe de água limpa. Então um pouco de água poluída ela sobra. E eu vou usar para cultivar essa planta caniço. Que é a mesma planta que se usa para fazer os atmotragens. É o que eu estou precisando aí para eles não sofrerem fora da base. O banheiro está funcionando. Ó, o banheiro está super funcionando agora. Manda água aqui. Limpa. Manda de volta. Posso até tirar já essa ponte. Eu vou fazer aí embaixo já mais um banheiro. Tem água sobrando aqui. Será que eu consigo fazer de ouro também? Ah, eu vou fazer de ouro então. Tudo que ajudar a decoração é bom. E é de ouro também. Estátua de granito. Quem é que está escaldando? Vai Kowalski. Aguenta, cara. Conquista alcançada. Ah, isso aí. Descarga real. Consegui o banheiro. Como é que está a temperatura dentro da base? Aqui está bem quente porque essa água está vindo bem quente, né? Depois eu vou ter que fazer algum esquema para ela esfriar. Por enquanto vai ser isso aí. Ah, eu quero pesquisar agora esses bracinhos aí, ó. Armazenadores. Não sei se eu já vou colocar já, mas eu quero fazer algumas medidas aí para saber. Eu vou botar todos os comestíveis. Tridade 9. Nada aqui. E aqui eu vou botar ingredientes de cozinha. Posso destruir. Tirar agora essa geladeira aqui. E vou cancelar. Desmontar esse fio. Quem ganhou habilidade? Maurícia. Construção pesada. Isso aí, banheirinho funcionando. Bom, eu vou cancelar esse daqui. Vou ter que mudar algumas coisas. Aqui eu vou botar planta caniço. Horta hidropônica. Ouro. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou tentar fazer aqui embaixo mais hortas. Eu quero usar essa estação de agricultura que eu não estou usando. Cancela, cancela, cancela. Cara, o Kowalski está quase indo para o Belo Léo. Eu vou ter que tirar ele da rotina que ele está. Está à noite. Eu vou botar para a primeira rotina então. Na padrão. Tem que deixar ele sempre no intervalo. E aqui eu vou fazer ele subir para a base. Ai, que saco. Preciso fazer o meu hospital, né? Vou ver como é que está o restante. Esqueci de ver isso. Nossa, ele está 14, ó. Vou botar uma porta aqui. Agora sim, eu posso... Cadê? Kowalski. Kowalski. Não pode ser isso. Só pode entrar. Espero que agora ele não saia mais. Aí eu já posso botar ele para construir também. Tenho que acompanhar ver esses sinais vitais dele para melhorar agora. E aí eu vou botar o meu hospital aqui embaixo. De ouro. Ouro. Vou botar dois estilos para cá. Privada. Vou ter que pesquisar os itens ainda, né? Clínica de doenças e ganhabilidade. Kowalski. O próprio Kowalski. Eu vou melhorar a pesquisa dele aqui. E o Katinga. O Katinga está ferrado, hein? O Katinga está estressadaço. Não vou nem mexer. Novos suplicantes. Eu não vou pegar nenhum de vocês, não. Vou pegar a semente de urtiga. Deixa eu começar a decoração. Terminar de passar granito na base. Kowalski 16 está melhorando. Kowalski está melhorando. Está ficando bonito, hein? Sem querer, eu consegui fazer o que eu queria. Quer deixar com dióxido de carbono aqui. É isso aí. Eu vou botar um piso de malha, então, aqui em cima. Vou trocar essa porta. Uma escotilha, né? Escotilha. Então, uma mecanizada já. Aqui eu já posso plantar planta de caniço. Cadê? Aqui. Vou botar água, né? Esqueci de ligar. O que está dando dano? Ah, essa água está muito quente. Está de rocha ígnea, então. Bom, eu vou tentar botar cano radiador, então, para cá. Para ver se eu consigo melhorar essa água ali. Ela não é tão quente para a base. Vai esquentar aquela região. Depois vai parar de funcionar essa questão ali do cano. Eu vou ter que construir uma usina para resfriar a água. Quem está com habilidade? Brigitte. Brigitte está estressada. Ahn... Catinga. Vou aumentar a pesquisa dele. Não. O Bevaldo está estressada. E o Larisso também. Não vou aumentar ninguém aqui. Está bem ruim. A moral da galera está bem ruim. Vou começar a botar os pisos de malha. Esses pisos aqui, ó. João Maclende sufocando. Era para ser o cara mais durão do jogo. Tá, ele é doente já. Só está faltando tratamento específico aqui, clínica. Se for mais uma pia, eu posso botar já aqui. Ah, pesquisa acabou. Já vou botar então aqui a minha ala de tratamento. Vou botar mais pesquisa para fazer. Terminar essa aqui que eu queria, né. Botar mais planta caníceo, já que eu estou podendo. O Brutuêjo está começando a ficar ruim, hein. O Valsky está melhorando e o Brutuêjo está com 43 agora. Ah, a minha geladeira. Eu já posso desligar ela agora. Aí o último andar de granito. Estou precisando de habilidade aqui para o hospital. Vou usar o Larisso. Já tem três para medicamento. Dê, medicamento, preparo e atenção. Estou melhorando ele até ele conseguir habilidade suficiente. Copiando e fazendo mais uma fazendinha de Red. Aqui eu estou fazendo a minha fazendinha de Rangarvore. Vou tirar essa aqui de cima e deixar só essa embaixo. Mas eu vou esperar. Ela está bombando já para tirar de cima. Novos duplicantes. Roncador, anacoléptico, anêmico. Vou pegar alga. Com bastante dupes. Como é que está o Kowalsky, né. Faz tempo que eu não vejo ele. 24 que está melhorando. O Brutuêjo está melhorando também. Consegui passar a pior parte. Estou vendo que o oxigênio aqui está bem crítico. Principalmente aqui na cozinha, onde é que eles estão comendo. Eu vou botar um difusor de oxigênio desses aqui. Em cima. Eu vou dar prioridade aqui para eles construírem essa malha. E o difusor. Mais pesquisa finalizada. Em cima já foi tudo. O hospital que eu queria já peguei. Parte de plástico também. Não preciso agora. Vou pegar o que está na sequência aqui. Esse. Vou botar para plantar eles. Vou botar aqui os Rangarvores todas configuradas. Como vai terra para fertilizar. Eu vou deixar armazenando então. Terra poluída não. Cadê? Solo. Solo cultivável. Terra. Eu vou dar terra para todos esses. E. Também vou deixar armazenando. A semente, né. Cadê? A semente de Rangarvore. Isso. Agora sim. Configurar aqui minhas RET. Copiar a configuração. Dos alimentadores. E a mesma para esse ponto de soltura. Também para o armazenador, né. Vou fazer mais um andar de RET aqui embaixo também. Copiar aqui. Vou ver como é que está o oxigênio. Aqui em cima melhorou bastante. Como é que está a temperatura. Também está melhorando. Graças a Deus. É isso aí. Aqui, olha. Está derretendo tudo. Agora que eu estou com o meu cultivo melhorando aqui. Os RETzinha melhorando. Mas o foco agora é a excitação de energia. E a produção de oxigênio. Aqui, olha. A excitação de energia. Ah, eu esqueci de arrumar o meu banheiro. Eu esqueci de tirar o meu excesso de água. Vou fazer urgente aqui. Essa saída de água. Ai, ai. Não queria construir o depósito de água poluída aqui dentro. Mas eu tenho que ser. Ah, eu acho que agora foi o recorde. Bagunça, morrendo da fome e sufocando. Bom, até que enfim. Consegui liberar aqui o banheiro. Agora eu vou voltar a funcionar. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha. O jogo prioriza as pontes, né. Então onde tem ponte, ele manda primeiro água. Então eu vou tentar fazer aqui, olha. Deixar uma ponte priorizando a água para as plantas caniço. E ao mesmo tempo eu vou botar uma conexão vindo ali para sair aqui na... Ela está passando aqui. Então quando eu encher a planta caniço, vai sobrar e vai cair água aqui dentro. Espero que aconteça isso. Agora que eu estou vendo que está sem energia aqui na minha base. Por que está sem energia? Vamos ver como é que eu estou de... Estou bem de carvão. Então eu vou botar a prioridade um pouco maior aqui para eles conseguirem abastecer rápido aqui. Aí. Deixa eu enxugar também toda essa cagança que eles fizeram aqui. Embaixo também. Estou tentando cavar em volta da base para conseguir material. A habilidade aqui eu posso aumentar do Garibaldo. A Robervalda. Também poderia aumentar a habilidade dela. Se bem que ficou bem no limite, hein. Talvez eu não deveria ter aumentado. A Katinga está meio parecida com a Robervalda. Não vou aumentar dele agora. Nem do Priscila, nem da Brigitte eu vou aumentar. Vou melhorar a construção para eu conseguir aumentar a engenharia dela. Quase cheio aqui esse meu reservatório, hein. Quase cheio. Aumentar aqui para o lado. Depois eu vou melhorando, né. E minhas redes eu posso pegar as configurações também já para deixar funcionando. Comecei a fazer aqui e nem terminei, né. Acho que assim está bom para começar. Agora eu já devo fazer com o cabo condutivo. Vou conectar a automação, né. Estou com pouco cobre. Vou botar a água poluída para cá. Vou fazer um esvaziador de garrafa, né. Pesquisas. Deixa eu fazendo mais. Então é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Esse foi mais um episódio de Oxygenode Include. Deixa um comentário o que você quer ver nesse vídeo. Com outras coisas que você ficou curioso. Se inscreva no canal para receber novidades. E obrigado para quem assistiu. E até o próximo. Valeu!